Vamos orar hoje, o Salmo 48, que diz assim, Amém. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Redentor, esteja com você, meu irmão, minha irmã. O Salmo cantado hoje é reconhecido como sapiencial. Os salmos sapienciais são aqueles que tocam as questões da existência humana no horizonte da sabedoria. Seja a sabedoria fruto de longa e qualificada experiência de vida, seja a sabedoria que se inspira na palavra de Deus. O Salmo 48 ressoa perguntas próprias de quem busca o sentido da vida. Duas perguntas são centrais. Em outras palavras, podemos dizer que o salmista traduz a preocupação de muitas pessoas. Os bens, as riquezas, o sucesso. Esse é o verdadeiro sentido da vida? Diante da certeza da morte, o ser humano pode compreender que a vida não consiste em acumular bens e em colecionar honrarias. Pois nada disso permanece para sempre, nem garante a imortalidade ou a vitória sobre a morte. O salmista traduzia é o verdadeiro sentido da vida. O salmista traduzia é o verdadeiro sentido da vida. O salmista traduzia é o verdadeiro sentido da vida. O salmista traduzia é o verdadeiro sentido da vida. Porque temer os dias, as mãos são infelizes, quando a malícia das perversas que se fundam, porque temer os que confiam nas riquezas e se moriam a um dançao de céus, Vem, desistos, humildes de Espírito, porque neles é o Reino dos Céus. Observe comigo como são realistas as seguintes afirmações do Salmo. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. A observação do que acontece aos ricos e poderosos é motivo de meditação sobre um estilo de vida marcado pela confiança nas riquezas, mas cujo destino é comum. Todos morrerão e desta vida não levarão nenhum bem material, nem qualquer expressão de prestígio. Escute as palavras do Salmo. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. A vaidade é também inimiga da sabedoria. Engana-se a pessoa que considera a vida no restrito horizonte do poder e da opulência. O seu destino não é diferente de nenhum outro. Felicitava-se a si mesmo enquanto vive. Todos te aplaudem. Tudo bem, isto é que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Bem-aventurados os humildes de espírito, que estes herdarão o reino dos céus. Vamos juntos em doar o Salmo 48. Feliz Jesus, humildes de espírito, Feliz Jesus, humildes de espírito, Porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes? Quando a malícia dos perversos me circunda Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Feliz Jesus, humildes de espírito, Porque deles é o reino dos céus. Feliz Jesus, humildes de espírito, Porque deles é o reino dos céus. Feliz Jesus, humildes de espírito, Porque deles é o reino dos céus. Feliz Jesus, humildes de espírito, Porque deles é o reino dos céus. O refrão do Salmo de hoje é tomado das bem-aventuranças. Felizes os humildes de espírito, Porque deles é o reino dos céus. Está posto o novo programa de vida apresentado por Jesus Cristo. Ser feliz consiste em ser pobre. E ser pobre significa ser livre. Mas não é esse o horizonte da sociedade odierna Que apregou a todos os dias a felicidade e o conforto Como bens agregados a incontáveis objetos de consumo. O grande desafio desse tempo É não se deixar encantar pelo brilho das mercadorias Nem se submeter a um estilo de vida Que chega a ser ofensivo Aos que estão privados de alimentos, De moradia, De acesso à educação e à saúde. A certeza de que a vida não consiste nos bens Deve nos levar à escolha dos valores Que perduram por todos os tempos. Sejamos promotores da justiça e da solidariedade. Que Deus conceda a você A lucidez de quem encontra em Jesus Cristo A fonte para uma vida fraterna e sóbria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.